A Fabi já gravou o vídeo com a gente lá do podcast Simples Vinho, mas ela trouxe um vinho pra me desafiar e tava aqui, né? Toma essa. Vamos ver. Rolezinha, se você não acertar realmente. Caramba! Botou pressão. Vamos pela didática, então. Fala, fala. Eu trouxe fundo branco. Vamos lá, deixa eu ver. Trouxe fundo branco pra fazer a data. Olha só, chique, meu. Chegou hoje, eu sempre quis fazer isso. Ah, é o seu... É, e aí ele tinha chegado pras minhas degustações. Olha que legal. Ele chegou hoje e a gente tá estreando aqui, ó. Quem não assistiu o outro vídeo, a gente fez um vídeo sobre a Seleção Revolucion com a Fabi, Fabiana. E ela é do podcast Simples Vinho. Se você ainda não ouviu, ouça, porque é muito legal. Tem no Spotify, tem no iTunes. E ela tem uma linguagem muito parecida com a do nosso canal também, que é o vinho de uma forma descomplicada, porém com conteúdo, né, Fabi? Inclusive, a gente tá aqui por sugestão de ouvintes. Três ouvintes, na verdade. Três pessoas falaram, não, eu vou ter que falar com esse Rodrigo, porque... Vamos ver qual é. Então vamos lá, vamos descobrir qual é desse cara aqui. Ele tá com um rubi bem intenso e halo violáceo, roxinho. E isso te diz o quê? E chorão e brilhante. Não parece um vinho muito velho, não. Parece um vinho intenso. Ele é chorão, pode ser alcoólico. E eu posso estar redondamente enganado, mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos pegar as nuances aqui. Ele parece clima quente mesmo, né? Tá com álcool. É. É quente? É. Acho que pode ser considerado quente. Considerado quente? Então, um pontinho! Vamos ver agora. Ah, ele tem algo além da fruta, né? O que você sente aí junto com ele? Não, isso você pode falar, não tem problema. Só as nuances de aroma, não tem problema. É, fruta preta, né? De fruta eu sinto fruta preta. E fora a fruta tem especiaria, não tem? Eu sinto uma coisa picante. Picante. Chocolate? Chocolate, tem mesmo. É, isso aqui não tem... Esses aromas não tem tipicidade de clima frio mesmo, né? No máximo, um temperado aí, puxando um pouquinho mais quente. Mais quentinho. É. Eu senti essa picância aí também. Será que... Isso diz algo da uva, cara? Será? É, porque eu senti isso aí. Pode ser de barrica. Pode ser de barrica, pode ser. Nossa, legal ele no paladar, hein? Que aí ele é um mix de sabor de fruta e de outras coisas, de especiaria também. Final longo. Deixa eu ver como tá a acidez. Tanino bem marcado. Tanino mais marcado do que a acidez, inclusive. A acidez já é um pouquinho mais baixa. Então isso aí pode ser um pouquinho com relação à safra. Poxa vida. E agora? Eu vou ter que adivinhar isso aqui. Ah, deixa eu falar. Você sente banana aqui? Banana? É, que o produtor diz que... Que tem? Que tem banana depois de algum tempo. Faz tempo que ele tá aberto. Ah, dá pra sentir sim. Banana verde. Verde? Eu não acho que é doce de banana, não. Porque eu fiquei pensando, eu falei, eu não gosto de banana. E eu não acho que esse vinho tem banana. Porque... Mas eu não sinto banana. Porque de jeito nenhum é bananada, não é doce de banana, não. Se for uma banana, é uma banana mais verde. Vinho diferente, bonito. E eu falei que ia te trazer. Uma coisa boa. Ó. Porque você sabe qual que é a uva que tem tipicidade de aroma primário, de banana. Você sabe qual é, né? Que o pessoal sempre fala, né? Não sabe? A Petit Vettô, falam. Só que isso aqui eu não acho que é Petit Vettô. Nunca ouvi isso. É? Eu sempre me falaram de banana na maceração carbônica. E eu nunca senti. É mesmo? Eu nunca senti também. Eu acho que eu detesto tanto banana. Ah, eu vou pela... Ó. Eu posso serrar. Pode ser da barrica. Que daí se eu errar, você já vai ter que me falar uva. Eu vou, pelo que eu conheço de concentração de tanino e de nota de especiaria, eu vou pra cirrar. Eu imaginei que você ia falar isso. Mas é Petit Vettô. É Petit Vettô? Então, nossa, foi quase ali. É um Petit Vettô. Você quase falou Petit Vettô por causa da banana que a gente não sentiu aqui. Que da hora. Isso aqui é um Petit Vettô, então. Que legal, cara. É, mas a Petit Vettô, ela é bem tânica mesmo. Isso aqui. E eu até estranhei, porque eu não gosto de banana e eu adoro Petit Vettô. Como gosto de banana em Petit Vettô. Novo Mundo. Um pontinho. América do Sul. Geral, assim, geral? Novo Mundo? É, Novo Mundo. 50% de chance. América do Sul. Pô, você trouxe um Brasil que é sacanagem, né? Não, né? Você não faria isso comigo. Não. Pô, brasileiro é sempre o que me pega aqui. Porque não tem tipicidade de vinho brasileiro ainda, né? A gente tá construindo. Mas a América do Sul não tem tipicidade de Petit Vettô. Do Chile. E aí, tu entra em Chile e Uruguai, porque você morou no Uruguai. Em Mendoza tem uns Petit Vettô. Tem bons também, né? Eu não vou chutar que é Mendoza. Pode até ser de Mendoza, mas eu vou chutar que é Chile. Quando eu falei. É Chile? Não. É Brasil. É Brasil mesmo? Ela trouxe um facinho, então. Petit Vettô brasileiro. É, clima temperado, então é lá do Sul, né? Lá do Sul. Você trouxe do Vale dos Vinhedos mesmo? Não. E da Campanha? Não. Não também? De onde você trouxe? Mariana Pimentel. Ah, você trouxe do Renato Cárdenas. Uma vinícola que tem lá. Como assim você trouxe um vinho fácil? Como assim? A gente combinou. Parece. Foi um compor. Talvez depois que você soubesse que era Petit Vettô, você... Chegasse lá. Mas é difícil. A gente trabalha com bastante Petit Vettô chileno. Como você falou, tem uns argentinos fazendo um bom trabalho com ela. E eu fiquei entre Uruguai só porque você morou lá. Mas realmente isso aqui está com cara de um clima um pouquinho... No Uruguai, né? Petit Vettô é uma uva... É que é difícil encontrar em monocasta, em varietal, porque ela geralmente vem muito carregada de tanino e tal. Você tem que aprender a dosar esse tanino, para deixar um vinho elegante. Macio. Ah, sei lá. Hoje está só porque você falou aí, mas... 2016? O que que é? 2018. Eu achei que você ia matar na cor, né? Porque ele está meio violaço. E bem brilhante, né? Eu achei que ele fosse... É que a acidez dele que eu senti ainda... E olha como atinge tudo. Está muito legal. Ela me fala que vai trazer um vinho facinho e traz um Petit Verdun brasileiro de Mariana Pimentel. Uma olhadinha. De boa, de boa. 2018. Então... Eu não conhecia esse vinho ainda. Exatamente. Por isso que eu quis trazer. Porque o anterior eu tinha aprovado também. Que era 2017? Não sei o que era. Eu acho que era 2016. Mas ele não tinha me emocionado. E eu gosto de Petit Verdun. Eu falei, poxa, que pena. Não me emocionou. É. E aí eu provei esse daqui por acaso. Falei, nossa. Esse está legal. É outro vinho. Outra safra. Tcharam! Mas olha só. Eles mudaram o rótulo, né? Porque o antigo que eu conheci, que eu não lembro exatamente a safra, era o passarinho lá. Típico da região. Exatamente. Era meio verde. O rótulo mais verde, né? Esse aqui tem os detalhes em verde. Esse aqui tem uma história super legal. Qual que é? É. Vou mostrar pra galera. Dizem que essa safra foi tão legal. É um outro vinho, né? Por causa do Las Ninhas. Que apareceu em 2018. Então eles tiveram um ano muito seco. Com uma amplitude térmica maior. Isso influenciou Mariana Pimentel. Mudou a uva. E também, neste ano, depois de três gerações, nasceram meninas na família. O pai dele tinha tido três meninos. Ah, tá. Então nasceram duas. E ele fez bailarinas no rótulo. Com as meninas, né? Legal. Renatão. Meninas do vinho. Olha só a sacanagem, hein? Trazendo o Tomás. Pena que falta você adivinhar ainda. O que? Álcool? Ô, louco, mas já não acabou o Tomás? Você tem que chutar mais isso ainda, cara? Se não é quebrado, eu vou chutar 13. Porque tinha vinho do Renato que era 12.8, 12.7. Alguns 13.2, 13.7. Tá bom, eu vou aceitar 13. Eu vou aceitar. É 13. Acho que ele mesmo arredondou. Ah, ele deve ter arredondado. Porque eu lembro que tinha sempre variação lá. Deve ser 13 alguma coisinha esse vinho. 13.2, 13.3. Obrigado, viu? Foi legal tomar esse vinho. Bom, né? Obrigado por trazer. Valeu. Aí, ó. Esse Tomás foi foda, viu? Foi tibetô nacional. Renatão, valeu. Siga em frente aí que seus vinhos estão muito legais. E essa CHF 2018 tá sensacional. É isso aí. Cheers. Cheers. E aí E aí E aí E aí